Boa tarde, Maci. Boa tarde pra todos. Maci, a cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com a sua irmã gêmea Maraíza, veio ao Tocantins para curtir as praias do Rio Araguaia. Ela ficou hospedada na mansão do cunhado, que é o empresário Fernando Mocó. E ela acabou se impressionando com a vista e fez elogio nas suas redes sociais nessa terça-feira, dia 6. Pela manhã, ela publicou stories no Instagram informando que havia chegado em Araguaína, no norte do estado. Depois, ela seguiu para Araguaína, junto com a irmã e o cunhado de helicóptero. Ao chegar na propriedade, ela brincou com a casa, o tamanho dos vasos de plantas que estavam posicionados na entrada. No dia 23 de julho, a irmã Maraíza também esteve em Araguaína, curtindo um dia de folga na região, junto com o amado, que é o empresário aqui no Tocantins. Dessa vez, a irmã Maiara mostrou a área de lazer da casa, com uma piscina de borda infinita e também com vista para o rio, onde ela disse, abre aspas, gente, que delícia esse lugar, cara. Estou alugando hospedagem, quem quiser é só mandar um direct. Brincou ela no seu Instagram. E realmente, Marci, é uma dupla que faz muito sucesso aonde passa, em todo o Tocantins e também em todo o Brasil. Estão curtindo esse momento tão especial nas águas do rio Araguaia. A gente fica muito feliz por pessoas desse tipo estarem enaltecendo a natureza, a belíssima natureza aqui do nosso Tocantins. Com essas informações, Marci, eu volto com você aí nos estúdios do TVN Notícias.